Qual tecnologia possui mais precisão para o mapeamento? A laser LiDAR ou a fotogrametria? Na verdade, não existe melhor ou pior, mas sim qual aplicação que será realizada em cada tecnologia. Basicamente, o LiDAR tende a produzir digitalizações com maior detalhe e precisão em comparação com a fotogrametria. Isso ocorre porque ela pode operar melhor, apesar dos desafios ambientais como pouca luz ou muita vegetação, sendo ideal para cenários como esse em que a precisão deve ser elevada. A nuvem de pontos do LiDAR pode ser incrivelmente densa, com até 500 pontos por metro quadrado, e uma precisão de elevação vertical de menos de 3 centímetros. Mas isso não quer dizer que a fotogrametria seja imprecisa, afinal, se o terreno for relativamente simples e livre de vegetação densa, será possível construir mapas e modelos altamente detalhados, especialmente se estiver utilizando um módulo de posicionamento RTK, para elevar a precisão absoluta. É claro que o LiDAR e a fotogrametria são tecnologias com métodos diferentes para a coleta dos dados. Enquanto o LiDAR utiliza laser para capturar os milhares de pontos e fornecer uma nuvem de pontos 3D do terreno em questão, a fotogrametria utiliza imagens, às vezes centenas ou milhares, que precisam ser processadas e costuradas, entre aspas, para produzir um modelo digital ideal, seja uma nuvem de pontos em 3D, um mapa ortomosaico ou um modelo de elevação do terreno. Falando em processamento, a tecnologia LiDAR não possui tantos softwares para manipulação dos dados, o que significa que será necessário um especialista para transformar esses dados brutos, enquanto a fotogrametria possui softwares baseados em nuvem e servidores, tornando a tecnologia mais acessível. Avaliar o LiDAR e a fotogrametria como dois métodos concorrentes de captura de dados não é a melhor abordagem. Como já falei, não é que um seja necessariamente melhor do que o outro. Será a tarefa em questão que determinará a melhor solução. Se o contraste, a iluminação, o objeto e as condições estiverem a seu a favor, a fotogrametria provavelmente será mais do que adequada. Porém, em projetos mais desafiadores, com grande elevação do terreno ou parcialmente coberto por vegetação densa, o LiDAR provavelmente será o melhor caminho a seguir. É claro que o custo e a experiência terão um papel importante em qualquer decisão entre os dois. E, em última análise, os profissionais da área precisarão se tornar adeptos do uso de ambas as tecnologias à medida que os equipamentos se tornarem mais sofisticados e acessíveis. E aí, esse vídeo foi útil para você? Deixe seu like aí e comenta se já utiliza alguma dessas tecnologias. Até o próximo vídeo!